Oi, oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é abertura de caixa da Avon, campanha 18, micro pedido gente como eu sempre falo pra vocês ultimamente, isso vai acontecer muito por aqui, sempre vão ser bem pedidos pequenos porque eu não tenho mais investido em pronta entrega, porque eu pretendo tirar a Avon, não vou parar com a Avon mas eu não vou mais vender a Avon na Shopee, porque sempre pegava em grande quantidade, né? vocês viram aquelas aberturas de caixa com bastante produto, ou com bastante quantidade às vezes de algum item porque eu vendia na Shopee, só que no presencial infelizmente eu não tenho mais essa rotatividade então eu não vou ficar pegando mais grandes coisas, as coisas que eu mais vendo eu vou pegar sim quando eu ver que tá uma promoção boa, mas tipo assim, vai ser aquele estoque da gente que vende pouco mesmo, sabe? igual quando era no início, tipo 2, 3 no máximo de cada item, só pra ter que se o cliente pegar de última hora até porque as minhas clientes do presencial, apesar de não serem muitas, elas já acostumaram com esse modelo deu tempo, pronto, entrega então eu só vou pegar quando eu ver, assim, que compensa mesmo pegar queria comentar também uma coisa com vocês, por isso que eu deixei até essa revistinha aqui já de cara eu achei lindo, gente, eles botaram colônia de novas, né? não sei se a fragrância estão novas, mas o formato da embalagem, inclusive tem uma da Tiana, achei bem legal e eu achei lindo, gente, esse kitzinho eu vou comprar, com certeza tá vendo, ó? e ela é grandinha, pelo que eu tô vendo aqui na mão da menina pra montar presente presente pra aniversário, eu vou pegar um de cada eu achei que tá baratinho, ó, a colônia, mas a bolsinha eu achei que tá bem baratinho com certeza eu vou pegar, achei muito, muito bacana mesmo aí aqui a outra revistinha já é campanha 20, que é o último ciclo, né? e me diz, gente, vocês estão achando dos presentes? eu tô achando tão caro não sei se é coisa na minha cabeça, é igual aqui, gente, ó a máscara, mas a paleta, gente, 68 reais eu ainda tenho não tenho mais a máscara, mas ainda tenho dessa paleta aqui vou montar aqui agora pro Natal aqui é a revistinha da Natura, né? que sempre vem mas eu não tive interesse ainda, na verdade, de vender a Natura sem pegar itens pra vender em casa até porque a minha sogra, que mora aqui do meu lado, também vende então a maioria das minhas clientes eu passei pra ela que elas vinham procurando a Natura e eu passei pra ela então por isso que eu não pretendo pegar a Natura assim mas eu pretendo vender no digital só que eu tô com um problema, gente, no Natura Pay e eu não consegui resolver isso desde agosto tô numa luta pra conseguir resolver isso passo horas naquele naquele atendimento deles e eles pedem um prazo, pedem um prazo e nunca comprem, né? enfim espero que eles conseguem resolver logo porque enquanto eu não ativo o Natura emana pay, lembrei enquanto eu não ativo o emana pay não consigo ativar a loja esse aqui, gente, é o shower gel de um dos kits do Exclusive essa aqui são as sacolas eu peguei dois kits do Exclusive o Exclusive, gente eu não sei se vocês se recordam mas no lançamento eu peguei uma colônia dessa e assim, eu fiquei apaixonada eu falei que ela até me lembrava muito o Carbon Original não, o Carbon Turbo, gente eu não sei se eu falei Carbon Original mas ele lembra muito o Carbon Turbo que é aquele da embalagenzinha vermelha que é o da Eudora o meu esposo usa o Carbon Turbo então por isso que eu sei tipo assim, na hora não é o mesmo cheiro, tá? mas é no mesmo estilo lembra bastante então eu amei fiquei apaixonada tipo assim, a durabilidade dele na pele é excelente, a fixação tipo assim, quem sente só o cheiro sem saber que é Avon nem acredita que é Avon de verdade inclusive o cheiro tá exalando muito porque tá muito quente aqui a caixa chegou extremamente quente os produtos estavam muito quentes eu tava até preocupada, gente se essa onda, né, de calor que tá dando não pode alterar alguma coisa nos produtos porque a caixa, né, vem vem no Avon com um monte de caixa veio muito quente eu tive que deixar os produtos na frente do ventilador pra dar uma refrigerada, né e aí eu fiquei preocupada se podia ter alguma alteração espero que não então veio exalando muito, gente o perfume exalando demais pensei até que tinha derrubado ou quebrado alguma coisa mas as caixinhas estão intactas aqui, ó nenhum problema, graças a Deus então eu peguei dois kits desse por quê? porque eu não tô vendendo na Shopee se eu tivesse vendendo na Shopee, gente se eu pudesse, né, tá vendendo na Shopee no Mercado Livre eu ia pegar pelo menos uns 10, sabe por quê? além dele tá barato que eu achei que o preço tá bom vendeu muito rápido sabe, isso aqui eu anunciei em menos de uma semana ele vendeu o detalhe era lançamento então quase ninguém tava falando dele mas todo mundo gostou muito dele depois quando saiu várias resenhas saiu no site da Fragrante que é que o povo ficou louco mesmo só que eu não peguei mais dele porque eu achei que o preço não tava compensando aí como ele vem na promoção, né o kitzinho da Colônia mais o Shower Gel que é o shampoo de cabelo e corpo aí eu resolvi pegar e vou montar presente aqui pro Natal até porque eu tô com pouco eu sempre tenho, na verdade poucas opções de itens masculinos só que agora eu tô com nada praticamente tô só com o kit do Cegno Impact, que é o verdinho e tô com a Colônia do Bad Intention tenho três Colônia do Bad Intention mas tipo, opções seriam só essa e aí é bom a gente ter mais, né de uma e questão também de fragrância e isso daqui, gente me deu um estalo é o seguinte, eu tava dando uma olhada nos kits da Avon e aí eu vi que tinha um kit do 300km que era esse body spray aqui mais um Shower Gel né, o Shower Gel não acho que é uma espuma de barbear por 50 reais e eu tenho, gente quando, antes de virar, né a Natura e a Avon eu fiz um pedido vocês devem lembrar eu peguei no Outlet o Shower Gel que é igual esse daqui assim da Cegno por 4,90 a cada um peguei 10 justamente com esse intuito de montar presente futuramente né, eu já tava pensando ali no futuro então eu resolvi pegar 4 porque assim, eu vou montar os outros também porém vou montar com sabonete com desodorante outras coisas e aí eu resolvi pegar esses body spray aqui pra fazer no mesmo estilo e botar no mesmo preço né, de 50 reais que vai ser um body spray mais um Shower Gel entendeu que é da mesma fragrância e vai ficar basicamente assim porque tá vendo é marronzinho assim também tá vendo vai ser no mesmo estilo lá só que não vai ser aquela fragrância e eu particularmente eu acho até o Cegno mais cheiroso do que o 300km então eu tenho procurado o que? comprar coisas coisas que vão casar com coisas que eu já tenho pra montar presente até porque o meu intuito gente é em janeiro eu não ter a quantidade de estoque que eu tenho aqui da Avon tá, eu ter me livrado de tudo inclusive eu já comentei com vocês né, que eu tô atrás de itens que eu mais vendo na Avon pra, assim se eu não gosto de perfumaria eu vendo como presente mas não é uma coisa que eu vendo muito mas eu, como eu disse eu já tinha pegado os sores já já pensando no Natal e presente a gente sempre tá vendendo, né no decorrer do ano e como é no presencial então é de boa é tranquilo vender então até por isso também que eu só peguei 4 senão eu tinha pego os 10 né, pra poder vender lá nas lojas virtuais infelizmente e aí gente eu consegui já uma marca pra maquiagem e assim que ela chegar eu vou falar um pouco melhor dela né, até porque nem cabe eu falar aqui nesse vídeo que eu não tenho ela pra mostrar aqui pra vocês e vou deixar fornecedor pra vocês também caso vocês estejam assim como eu querendo vender outra marca né, baratinha assim de maquiagem mas que tenha qualidade tão boa quanto a Avon peguei essa garrafa aqui pra montar o kit porque eu tinha eu vendi uma garrafa separada e aí o kit ficou desfalcado ficou só a ai meu Deus a frasqueira térmica e a vasilinha e aí só eu vendo mais assim né, o kit principalmente agora no final de ano então acabei pegando a garrafa aí pra poder complementar esse kit e essa esse aqua vibe aqui de ameixa é pedido da cliente tá gente eu não pego mais aqua vibe eu achei que aqua vibe ficou muito caro então eu não tenho pego mais eu vendi cara, eu vendia muito muito, muito mesmo disso aqui só que vocês acompanham a minha abertura de caixa e lembra né só que agora ele ficou tão caro que eu acho que não compensa mais pedir dependendo do preço que tu tá pagando nele é mais fácil tu pagar um pouquinho mais e pegar um borispray por exemplo da da Boticário né ou até mesmo da da Jequitinho um perfume né que sai no mesmo preço e sei lá mais de 20 reais 30 reais e tem uma durabilidade melhor porque isso aqui é água de colônia né gente essa aqui é a realidade e foi isso gente quando eu montar os kits eu vou tentar eu já tenho alguns kits montados só que eu tomei 100k pra poder mostrar mas aí quando eu montar esses kits aqui eu vou vir mostrar pra vocês aí eu vou fazer um apanhado assim do que eu já tenho aqui de kit montado né pra poder mostrar pra vocês o que que eu vou vender no agora o que que eu tenho né de kit de inspiração que eu fiz pra poder vender agora no Natal e to montando assim com tudo que eu tenho aqui não tenho investido em kit na verdade não né os kits que eu investi foi da Jequitinho que eu tenho mostrado pra vocês eu pretendo pegar mais do raio de sol mas é só esses porque eram diferentes eu achei que estava compensando questão do preço também e porque Jequitinho eu não tenho restrição de vender né nas outras plataformas e foi isso gente espero que vocês tenham gostado beijão e até o próximo que eu tenho